Bom, continuando com a saga dos vídeos na Califórnia. Eu não vou mostrar o adesivo não. Marco, quem eu vi conheci. E aí, viemos conhecer o Lee aqui, galera. Nossa, velho. Estou trazendo os youtubers tudo pra cá. Daqui a pouco o Lee... Daqui a pouco não tem mais youtuber na Flórida lá. Vai ficar tudo pra cá, velho. Se apresente, meu velho. Pô, eu sou o Junior do canal Paintball Brasil. Conheci o Lee na época nem tinha o Grip Enemy ainda. Faço vídeo no YouTube já há uma caralhada de tempo. Já o Lee também conhecia há muito tempo. Antes de eu vir pra cá, né? Eu conversei com o Lee através de outro youtuber que estava no Skype. Ele ligou pro cara. Uma coisa. A gente acabou pegando amizade desde antes de eu vir. E, putz, sempre acompanha os vídeos do cara. Da garagem, por dentro da garagem e tudo mais lá. E muito top. Aí depois eu fiz uma saga lá no Grip Enemy. Que eu comecei um projeto de drift lá em Orlando. E aí o Lee também toda semana a gente se ligava. Ele soltava vídeo novo. Ele conversava e isso. Peguei muita dica dos vídeos dele também de gravar na garagem. É isso aí. Pô, se apresenta aí pra galera. A galera que não conhece. Não, ó. Quem não conhece. Meu padrinho. Meu padrinho. Meu padrinho. Meu padrinho. Ó. Nome do canal. Tu tem dois canais, né? Eu tenho dois. Eu tenho o Paintball Brasil. O que eu falo sobre o esporte só. Esse é mais profissional. Esse você leva mais pra o business. É. Esse. Hoje é um business que, na verdade, quando eu comecei esse projeto era só pra expandir o esporte mesmo. Era pra ajudar a galera que tem curiosidade. Quer jogar paintball. Quer levar como esporte. Não só hobby. E aí, dali, acabou. Foi indo que virou business mesmo. E aí, aqui nos Estados Unidos, eu criei o Grip Enemy. Até pro conselho desse cara aqui também. E do lead. E fala, porra, começa a fazer. Mostra tua vida aí. A galera quer ver os carros, as motos, as coisas. Muita gente perguntava o Paintball Brasil. E eu não queria mesclar. Porque, como ele falou, é um business. Então, tinha que manter um foco. E aí, eu fiz o Grip Enemy. Business, amizades. É. Agora, fala como é que é o canal. Como é que se escreve? O Grip Enemy é G-R-I-P, Enemy de inimigo, E-N-E-M-Y. Grip Enemy, tudo junto. Porque você fala, o pessoal fica sem saber escrever. É. Então, é só botar Grip Enemy no YouTube. YouTube.com.br Grip Enemy. Aí, vai aparecer lá o canal. E agora, a gente estava com uma saga legal. Até tinha comprado o 350Z. E eu me mudei pra Califórnia. Então, naquela correria, vendi o Z e tal. Tá tudo explicado e tal. Vai no canal. Galera, vai no canal dele. Agora, pra você ver como é que é misturado. Cadabra a camisa aí. Aqui. Aqui é o Pente Bom Brasil. Pente Bom Brasil. Mas ele não tem o chapéu. Mas a galera sabe que gosta de drifting. Sabe quem é esse cara aí. Conhece. Sabe quem é esse cara aí. E aí, é isso. Então, no Grip Enemy agora, a gente está... Vou voltar. O meu irmão está junto comigo no Grip Enemy. Quando eu comecei o projeto sozinho, meu irmão se mudou pra cá, para os Estados Unidos. E agora, a gente só está na correria que eu recém cheguei da Flórida há pouco tempo. Então, ainda estamos agora na transição do apartamento pra casa. E aí, o canal vai voltar. E aí, vai ser louco. Aí, vai ser muito legal. E aí, não vai comprar um bagulho aí. Vou jogar de lado. Vai ser projetado. Rapaz, vocês estão vendo o que é que vai rolar por aí, né? 2019 promete. Nossa senhora, viu? 2019 promete. Bolsonaro já entrou. Já vai começar a melhorar. Bom, o que o Tchocoso fez pra mim, eu não vou mostrar, não. Quem quiser saber, vai lá no meu Instagram, que eu vou postar no Instagram, tá? Vai no Instagram do Linha aí, que eu vou... E no Instagram, vai postar no teu Instagram também? Não, né? Não, vai postar no Instagram. Vai, vai, vai. Beleza, galera. Valeu. Adeus.